E aí elas por isso invadiu a casa dele. Nossa, que mansão, tô tanto caro, meu Deus do céu, mas era milhão, né? Ué, roubando dinheiro do povo mesmo. Agora eu tô entrando essas patapó aqui, ó. Meu Deus, mas como é que o povo faz isso? Eu tô entrando essas patapó que tem, que nem ele aqui, ó, esse cara aqui, o Elton, o Mandela, ó. Tá pegando todos esses carinhos. Aí eu tô entrando nessas aqui, porque essa daqui eu acho que, como o Kawai é do Coenés, então essas daqui eu acho que já entra. Mas olha, essa daqui ele paga 5 mil por semana pra ele, que ele tá derrubando o Líderes. Pois é, mas esse jogo que eu digo, é proibido pro Brasil. Não, sempre fizemos. Por isso que o barragem sai atrás desse lugar, aquele giliado que vai pro pau também. Aquele viadinho. Agora esse outro aqui, sempre o direito, quando eu entro no Kawai, tava fazendo propaganda pra jogar no jogo, que tá pagando, não sei o que. Mãe, agora a casa dele faz assim, não. Acho que ele recebeu, não sei quanto milhão do dia. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Você é vergonha, moço. E em Miami? Eu tenho aqui, eles fazem só asquentando. Os viadinhos. Os viadinhos. O dinheiro da gente. Eu estava montando dinheiro lá no meio da casa. O que eu postava? 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 Eu postava do Kawai, que tá aquele dinheiro, é porque eles são contratados do Kawai pra fazer vídeo. Que vídeo? Que ninguém não vê eles fazendo vídeo? Vê eles só fazendo propaganda do jogo mesmo, do tipo. Que ninguém não... Menino, foi hoje que invadiram a casa dele, foi de fato um andar. Ele ou a loira? A mulher dele. Quem é esse? O que eu posto? Olha que a gente abre o Kawai, é o primeiro cara que vê esse. Papai, não é a comida inteira, até a velha. A gente vai estar lá com ele e vai. Você vai adiantando um, vai adiantando um poço. Gente, moço. Dizendo, vem aqui. Gente, pra se saber o rosto. E esse mesmo, pra não tá sempre. Ah, esse mesmo. É mesmo que eu. Cada cordão de ouro no pescoço, é aquele baixa. Eu tô no colher de um peixe. Eu tô no preso. Não, não. Eu tô no preso. Eu tô no preso. Eu tô no preso. Eu tô no preso. Tá eighth. Eu tô no preso. Tchau, tchau.